Ao Pai cantar e louvores, sou Graciano Caseiro, eis-me aqui para glorificar e o tempo de adorar traz a conversão, eis-me aqui para te louvar e dia de salvação, glória a Deus, ao Pai cantar e louvores, voltemos e juntos andemos na visão, eis o tempo para abençoar e dar voz ao Deus da inspiração, e nós, teus átrios, vamos adorar, o Mestre nos purificou, sigamos no caminho do Senhor, Pai dirige os meus passos, guia-me ao bom caminho, que bom, fiel e justo é o Senhor, que busca servos adoradores, vem nos salvar e nos receba no teu altar.